Fala turma, como é que vocês estão? Wilson ali e hoje pessoal, estou aqui na Total Nissan Yatibai e vou mostrar para vocês esse Kicks Advance CVT 1.6 esse aqui na cor prata vou falar um pouco de preço para vocês, cores disponíveis e deixar aqui mais abaixo do contato das meninas aqui da Total então quem quiser um Kicks ou qualquer carro da Nissan entre em contato com elas pelo número que está aparecendo abaixo bom, ele na cor prata vai sair por 129.890 as cores disponíveis é branco, dois cinzas esse prata, azul, vermelho e o preto então, começando aqui pela dianteira os destaques nessa cor é aqui a grade que é em black piano então vai ter todos esses cromados aqui na parte inferior também farol de neblina no caso não vai ter porém tem aqui o acabamento como se tivesse um farol de neblina essa parte aqui em preto bom, acionei aqui o conjunto ótico farol alto e baixo seta mais ao meio olha só o conjunto ótico aceso farol alto aceso as rodas diamantadas com preta pneu Bridgestone a medida do pneu é 205, 55 perfil e a medida é 17 esse perfil diamantado uma versão mais abaixo que no caso a Sense tem umas rodas menores com esse outro desenho repetidor de seta no retrovisor aqui vai ter esse friso em prata sistema de abertura Keyless esse aqui é um 2022 ainda quando vi os 23 eu filmo pra vocês o rack de teto prata aqui nessa cor aqui até que fica na cor do veículo se você observar em outras cores ele fica destacado esse prata aqui o rack de teto quem não gosta de rack de teto aqui acaba que dá uma boa disfarçada vai ter aí antena Shark mais acima freio e tambor atrás aí o conjunto óptico traseiro acionado todo esse formato brake lights guicho desembaçador e limpador traseiro luz de placa também halógena sensores atrás e câmera de ré e ali assinatura Kicks esse aqui é o banco o banco dele eu achei um banco bem que agarra bem ele tem um formato bem confortável e aqui realmente dá uma pelo menos em mim que eu tenho vai uma estatura de 1,74 e mais ou menos 70kg sou uma pessoa magra eu fico aqui bem certinho bem justinho com essas abas aqui e ela tem um formato que eu acredito que vários tipos de estatura e pesos deve ficar bom porque ela não é uma aba muito pra dentro ela é bem arredondada então a pessoa se encaixa realmente aqui vai ter aqui airbag nos bancos as da frente também a porta o destaque é o acabamento aqui no couro prata aqui o detalhe maçaneta em cromado os vídeos elétricos retrovisores e travas essa aqui é a visão em primeira pessoa volante com base achatada muito bonito vai ter aí esse detalhe aqui em prata aqui pra mexer no computador de bordo e aqui o piloto automático vai ter o sensor crepuscular também a altura do farol aqui tem projetor o acabamento galera tem couro aqui no painel nesse pedacinho vai ter aqui e aqui na frente tudo eu acho que essa versão aqui é um dos melhores custo-benefício sempre as intermediárias são os melhores custo-benefício a iluminação superior aqui a abertura da portinhola e capu aqui um porta-objetos o volante tem regulagem aí de profundidade e altura não é apenas a altura então isso é muito bom vai ter também o ar-condicionado aqui convencional tá olha só ar-condicionado aqui USB do tipo A e do tipo C aí pra desligar é só vir aqui aqui um porta-objetos bom aqui também só que aqui escorrega e aqui dois porta-garrafas aqui vai ter tomada dos voltos e um porta-objetos atrás tá vai ter também o porta-luvas aqui tá certo e o câmbio automático tá então o câmbio automático aí CVT a multimídia com Android Auto Apple CarPlay vai ter esse tamanho aqui aqui a câmera então você pra configurar né mas no caso a câmera de ré é essa aqui a qualidade ó aí vai ter o Android Auto Apple CarPlay o jeito dela é esse aqui ó né a parte inicial no caso é nesse sistema aqui configurações conexões relógio customização do menu inicial customização de fontes de áudio tem essa outra opção também de outros o toque dela não é ruim não é bom viu aqui o cluster parcial então velocímetro em ponteirinho e conta giros aqui na esquerda tá certo então você vai ter aqui primeiro estágio o conta giros né então conta giros aqui automaticamente a parte de autonomia já aparece aqui ó então isso é muito bom a parte de marcação de combustível mais abaixo esse motor aqui ele é um motor bem econômico tá o carro é bem econômico depois eu vou mostrar as médias pra vocês mas é um carro que realmente é econômico tá ali o velocímetro marca até 220 e vamos mexer aqui um pouco então o segundo estágio aqui seria conexão com o que estiver tocando na multimídia aqui o terceiro parte de médias né e o modo do câmbio e aqui consumo de combustível tá é vindo pro lado novamente vai ter quilometragem em digital aqui aviso né e aqui configurações tendo diversos tipos de configurações aqui tá a parte do relógio temperatura externa pra trocar em firing a height em vez né de celsius é autonomia também fica aqui embaixo ó então bem bacana parte de quilometragem ali e pra zerar a trip aqui ó tá também tem uma opção galera que se você rodar ó ele vai mexer no brilho tá então você consegue tirar o ofuscamento aí do cluster por aqui tá certo parte superior vai ter o retrovisor fotocromático então um item muito bom né aí para sol com os espelhinhos tá e é isso pessoal é um carro que tem um o seu ponto positivo que eu acho que ele é um motor econômico tá esse motor 1.6 ele é econômico comparando por exemplo com um um creta action né que também tem 1.6 porém com um câmbio automático de 6 marchas esse aqui no caso é um CVT ele consegue ser mais econômico do que um creta action essa aqui é a chave dele né presencial então pra entrar no carro é pelo sistema de abertura keyless né apertando o botãozinho ali da maçaneta é aqui você vai ter as funções aí básicas fechamento e abertura função sonora né e é isso pra quem não sabe função sonora é basicamente uma utilidade seria você com o carro estacionado consegue apertar aqui ele vai fazer o efeito sonoro pra você encontrar ele né ele vai bozinar lá pra você encontrar num estacionamento muito cheio por exemplo a porta de trás repete como a frente então couro maçaneta encromado vai ter um recorte aqui no banco vocês podem ver né então vai ter aí a parte dos apoio de cabeça o 103 ponto central sai daqui e o top tether fica mais abaixo o couro desse banco galera não mostrei quando eu tava na frente mas é um couro bom cara couro macio e tem realmente uma aparência de ser resistente tá vai ter também os porta revista dos dois lados tanto aqui na esquerda quanto ali na direita e aqui o porta objetos né com a tomada 12 volts espaço interno é bom do carro tem um i74 tá regulado pra mim mais ou menos e um SUV aí com espaço interno bom ó então eu aqui com o i74 atrás também outra coisa que eu não falei mas ele vai ter airbag aqui na coluna B tá então os airbags é na coluna B no banco e os da frente tá certo ó a segurança também é pra todo mundo tirando apenas o do motorista aqui o porta malas tem 432 litros pra mim é um porta malas excelente muito bom tanto em litragem quanto olhando né pode observar aqui é realmente espaço bom iluminação atrás porta sacolas fixações laterais e aqui ó no caso top tether é o contrapeso da cadeirinha quem não sabe aqui mais abaixo vai ter o step do estilo padrão 185 6515 tá a medida pode parecer que é diferente na verdade é diferente da roda padrão porém aqui o perfil do pneu é bem mais baixo né 205517 ali o perfil é bem maior mas que a roda seja menor os tapetes são em borracha dura e o tampão vai ter o carpete o motor é 1.6 4 cilindros de 16 válvulas com corrente de comando aspiração natural né o motor tem potência máxima de 114 cavalos em ambos combustíveis e torque de 15.5 quilogramas forçamento também em ambos combustíveis o destaque aqui do cofre e a manta né no capô tá acoplado ali com a caixa CVT que simula 6 marchas com conversor de torque e a tração dianteira esse carro faz 0 a 100 em 11.8 segundos e tem a velocidade máxima em 180 km por hora as médias de consumo como eu falei são boas tá desse carro aqui ó ele é um carro com um perfil de pneu mais largo né é 205 as rodas são 17 acaba que pesa um pouquinho né mas ó cidade 7.8 etanol e 11.4 gasolina e estrada 9.5 etanol e 13.9 na gasolina quase 14 aqui tá e é isso tá visto pra vocês aí esse modelo na cor prata né se gostou deixa o like se inscreve no canal e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu tchau